Fala aí galera, beleza? Aqui é o vagão do sinistro na área, mais uma vez com vocês aí na estrada, curtindo um vento no rosto, é o que a gente gosta né pessoal? Vamos que vamos! Queria falar com vocês sobre pilotar em comboio de moto à noite, é sempre preciso ter muito mais cautela, muito mais atenção, e para que não cause nenhum acidente, nenhuma distração, a realidade, a visibilidade que você tem não é a mesma do que o dia né? Então é bom sempre ficar atento no retrovisores, sempre olhar o parceiro seu que está atrás do comboio, sempre procurar olhar o trânsito, principalmente de carros ou caminhão que vem atrás da gente, quando for fazer uma outra passagem, sempre manter uma certa comunicação através das setas, às vezes o motociclista que está lá na frente, puxando o comboio, ele já sinaliza a intenção dele em querer ultrapassar o veículo que está na frente dele, a galera que está atrás tem que ter uma sintonia, tem que estar atento a esse sinal, e quem tiver fechando o comboio, tem que estar muito mais atento para fazer a proteção do comboio, já mudando para a faixa da esquerda, de repente esse seu comboio, seu motocube, seu grupo de amigos vai fazer uma viagem, vai um carro junto, é melhor ainda, então no caso da segurança fica a critério do motorista do carro fazer o fechamento né? tem que prestar bastante atenção, e é uma segurança a mais, quando você está dirigindo com um carro de apoio, você bate a seta, você vai ultrapassar, e você olha atrás, tem um carro te protegendo né? então isso aí é bacana, foi o que aconteceu agora, lá da frente quis ultrapassar o caminhão, foi dando seta, foi dando seta, os vidrais vai fechando o comboio primeiro né? e assim vai seguindo para os demais do comboio, é isso aí galera, só algumas dicas aí de como que a gente costuma fazer, não que sejamos o dono da verdade, mas é mais para agregar, e também se tiver algum comentário contrário aí, estamos aqui para ensinar e para aprender também né? é sempre bom saber opiniões, dicas de outros motociclistas, vamos que vamos! hoje a estrada está tranquila, estamos em uma velocidade baixa, então sem novidades aqui, estamos rodando em média 90, 100 km por hora, a gente mantém uma certa distância entre uma moto e outra, nunca andamos um do lado do outro, e nem um na frente e outro atrás, sempre zigue-zague, caso precisa desviar de algum obstáculo, ou caso precisa frear a moto, você tem um espaço e um tempo hábil, para não chocar com o motociclista da frente, muito menos com o motociclista do lado, eu creio que a maioria dos motociclistas, quando viajam em comboio, usam esse método né? o que nos preocupa muito em viagem, são alguns carros que eles não tem o conhecimento sobre andar em comboio, que nem esse carro que está aqui do lado ó, as vezes acontece muito, as vezes o carro pega, ele entra aqui dentro cara, ele entra dentro do comboio, e as vezes causa até algum acidente, então, você que está assistindo e você é motorista, preste atenção, respeite o comboio de moto, geralmente os comboios andam sempre do lado da direita, que andam em uma velocidade menor que os carros, e a passagem fica aberta, então não tem necessidade de jogar em cima das motos né cara? então é o jeito que as motos andam é assim, então os motores de carro precisavam ter também esse conhecimento, para que não cause nenhum atrito, não cause nenhum acidente, isso é muito importante, mas nem todos os motoristas respeitam né, quem está de moto, infelizmente, vamos seguindo, quando é mão única né, é muito pior porque, você está na sua mão aqui, na mão contrária vem um carro de frente contigo né, quando é mão única, fica mais difícil, e as vezes o motorista para atrás do comboio e ele não tem paciência, o que ele faz? Ele vai querer apontar o comboio, as vezes o comboio tem 10, 15 motos, acaba tornando uma grande distância, o comboio toma na estrada, e aí ele pega no meio do comboio, de repente lá na frente tem uma curva, e vem vindo o carro no sentido contrário, o que o beleza faz? Ele joga no meio das motos, isso já aconteceu muitas vezes, muitas vezes já vi isso aí, então galera, presta atenção, quando vocês estiverem em pista única, mão única, fiquem atentos no retrovisor sempre, na sua frente, se você vê que o carro está atrapassando, está perto de você, do seu lado, cara, fica atento, se ele não vai jogar, porque dá tempo de você, de repente, jogar com gostamento, frear, sei lá, infelizmente, quem dirige moto, tem que dirigir para você, e para os outros, essa é, a realidade, não, não, não tem, não tem como, tem que dirigir para você, e ficar, atento, para que os outros, ao cometer algum erro, você conseguiu se livrar, né cara, e hoje eu vi uma notícia, que me deixou até triste, o motociclista, do, do Camicase, de Brasília, sofreu um acidente, e foi dentro da cidade, não foi na estrada, um carro, não obedeceu, a placa de par, e, ele que estava no sentido, certo, na via certa, o carro cortou, frente dele, ele conectou com o carro, no que bateu no carro, ele voou, e acabou, se chocando, contra um poste, deu traumatismo crâniano, quebrou, as suas pernas, coisa e tal, enfim, é, infelizmente, veio a falecer, por imprudência, de, de um ser humano, que não respeita, a sinalização, não respeita o trânsito, e uma pessoa, perdeu a vida, então galera, a gente tem que ficar, sempre, sempre, sempre atento, a isso, né, e, e as vezes também, muitos motociclistas, é, vai para o rolê, em vez de ir, ficar, acampar, as vezes vai para o rolê, toma uma cervejinha ou outra, e volta pegando pista, né, não quero ser, moralista, nem nada, aqui, que, eu também já fiz isso, e, cara, mas quando você para, para pensar, você vê o quanto que, que é perigoso, e a nossa, vida, vale muito mais que isso, por um segundo de prudência, da gente, ou de outra pessoa, as vezes você está até, nem geriu bebida alcoólica, né, que nem acho que é o caso, desse motociclista em São Carlos, aí, eu estava indo para o trabalho, ou algo assim, eu não, eu não li a matéria, direito, e a pessoa, acaba, é, falecendo, né, por erro dos outros, deixa eu passar na frente, bom, é isso aí, galera, deixando aqui, meu recado, chegando quase, em Leme, hoje, nós viemos para a sede do Caiovas, inauguração da sede do Caiovas, então, vamos, nos divertir, desejo a todos aí, bons ventos, ótima estrada, cuidado na estrada, cautela no trânsito, vamos nos divertir, galera, temos muito para viver ainda, a nossa vida, é muito, muito preciosa, beleza, galera, vou ficando aqui, um forte abraço, a todos vocês, Obrigado por assistir.